Também no fim de semana teve mais uma semifinal do Festival Imagine Brasil. Dessa vez foi o pessoal da região de Marília que mostrou todo o talento na música. O público gostou, aplaudiu, pediu mais e tinha até torcida organizada. O coração ficava, viu? Porque tá nosso, todo mundo torcendo por ele. Aí todo mundo da nossa cidade veio reunido. A terceira etapa da seleção de semifinalistas do Imagine Brasil se resume em um verdadeiro espetáculo, onde os artistas se divertiram no palco do Teatro Municipal Valdir Silveira Melo. Numa sequência de samba e MPB, que passou pelo rock alternativo, o hip-hop e o erudito Música boa não faltou. Motivo de orgulho para a cidade, esta é a segunda vez que Marília cediu uma etapa do festival que é realizado pela organização Amigos do Guri, gestora do projeto Guri. Além de ser uma alegria, uma honra, é um alento, né? Porque ver músicos tão jovens tocando música de tanta qualidade significa que o futuro da nossa música, o futuro da nossa cultura está em boas mãos. E no intervalo, para definir os três semifinalistas, conhecemos um pouquinho de alguns participantes que fazem disso história de vida, letra de música. Antes de tocar, estava aquele fundo na barriga, agora está mais, está embrulhando, está rodando tudo assim, você fica com medo, você não sabe o que vai acontecer, mas só esperar pelo resultado agora para ver se vai dar tudo certo. Eu estou bem empolgado, mas eu acho que o mais importante aqui foi trazer a apresentação para cá, né? Antes de qualquer coisa, o mais importante é se divertir fazendo o que gosta. E embora seja uma competição entre jovens de 13 e 21 anos, os critérios de avaliação são bem rigorosos. Qualidade musical e interpretação, comunicação e carisma, originalidade e repertório e preparação foi o que direcionou a difícil escolha dos jurados. Deu certo, graças a Deus, né? Todos nós estamos muito felizes de ter conseguido passar para a final agora. Teve gente que não acreditou no resultado. Nunca aconteceu isso com a gente, né? Nunca aconteceu isso comigo, nem com ela, então não caiu a ficha ainda que isso aconteceu. Agora a gente vai se preparar, pesquisar algum repertório mais novo, alguma coisa mais que a gente ainda não tenha feito, e agora a gente vai se preparar para a próxima fase. Uma outra notícia boa é que da mistura dessa noite podem sair mais surpresas boas. Pude fazer grandes amizades e já estamos com projetos para fazer juntos, já, né? O Imagine acontece em cerca de 10 países. Aqui no Brasil, as etapas são realizadas em 4 cidades. São José do Rio Preto, Sertãozinho e agora Marília já conhecem os seus semifinalistas. Está chegando a vez de Indaiatuba, onde aí sim conheceremos quem irá participar da grande final em São Paulo, onde o vencedor vai garantir uma vaga na semifinal internacional. Hoje foi super divertido, porque tinha alunos bem pequenos, de várias cidades ao redor, e ver eles também vibrando com músicas mais pesadas, um rock mais pesado, ou instrumental mais sutil, faz parte da formação deles também.